Fala galera, de volta do canal Bela Quente, nosso canal de dicas, performance e mecânica. Pessoal, eu estava meio ausente aí, por questões de um curso que eu estou fazendo. Eu trabalho normalmente de 8 às 5 e à noite, estou fazendo esse curso lá em São José dos Campos, um curso de osciloscópio que está se fazendo a semana inteira, de segunda até sexta, de 7 da noite até 11 da noite. Aí eu saio de lá de São José dos Campos, 11h30, meia-noite, chego aqui na Arena quase 1h da manhã, então acabei ficando quase uma semana sem fazer nenhum vídeo aí, tá? A gente vai mostrar aqui hoje, ainda aquele Corolla, que está aqui em casa já há quase duas semanas, por problemas de peça, aqui na região não encontrou, não tinha encontrado peças para esse carro aqui, mas o dono já conseguiu todas as peças que eu pedi e agora sim a gente vai começar a montar aqui. Já tinha, acabei não mostrando, já tinha limpado ali a face do bloco, media a face do bloco, não tinha empenamento, já coloquei a junta ali e já posicionei o cabeçote, tá? Vou tirar os comandos para poder aplicar os parafusos novos. E o que eu queria mostrar aqui, pessoal, os parafusos aqui, esse aqui foi bem difícil de encontrar aqui na região, os parafusos do cabeçote. O que eu queria falar é o seguinte, ó, Por que que eu não posso colocar de volta esse parafuso do cabeçote aqui, ó? Os parafusos estão aparentemente todos bons e por que não voltar com eles? Pessoal, eu não vou ser hipócrita de falar aqui, no passado eu já fiz isso, reapliquei esse parafuso do cabeçote. Por que que eu reapliquei? Porque no passado não tinha informação técnica, eu não tinha acesso a essas informações técnicas e coloquei. E o carro, até então que eu tive notícias, o carro não teve problema. Mas, agora com essa grande gama de acesso às informações, todos os serviços que eu faço do cabeçote, eu troco os parafusos do cabeçote. Olhando assim, ó, um parafuso novo e o velho, lado a lado, não tem, sim, grandes diferenças, ó. A rosca tá boa, não tem nenhum trincado, a parte aqui onde pega a chave aqui em cima, também não tem desgaste. Então, por que trocar? Vamos mostrar aqui, vamos fazer um teste simples aqui, ó. Esse aqui que tá sem marca de óleo, é o parafuso novo. Esse aqui, com a marquinha aqui de óleo aqui, são os parafusos velhos. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar dois parafusos, pra gente fazer um teste aqui, ó. Ó, vamos colocar em pé aqui os dois velhos e no meio aqui o parafuso novo. Aí, ó. Notem que os três estão com a base na mesa, mas olha a altura aqui, ó. Vou colocar aqui em cima uma régua. Pra gente ver através da régua aqui. Vou tentar aqui, né. Aqui, ó. Olha lá, ó. Entre a régua, Olha o espacinho que tem, ó. Deixa eu ver se consigo captar aqui na câmera. Deixa eu desligar a luz. Pronto. Olha lá, ó. Olha lá na parede, pessoal. Parafuso do meio aqui, ó. Esse vão aqui, ó. Por que que esse parafuso novo é menor do que os parafusos velhos? Os dois das extremidades estão apoiados na régua. Ó. O do meio não tá conseguindo encostar na régua. Peraí, câmera. Olha lá, ó. Olha na parede lá, pessoal. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar mais um novo. Pode ser que esse aqui esteja com algum problema. Sei lá. Vamos chutar aqui. Vamos pegar um aqui do meio aqui. Ó. Vamos colocar ele aqui pra gente fazer outra comparação com outro parafuso com base nesses dois aqui. Olha lá. Coloquei. Olha na parede lá, ó. Ou seja. Conclusão desse teste aqui. Os parafusos novos são menores do que os parafusos velhos. Por que, pessoal? Porque esses parafusos os velhos eles foram torqueados eles deformaram tem a deformação plástica e a deformação elástica. A deformação elástica vai fazer com que o comprimento dele aumente um pouquinho. Com isso peraí. Com isso na hora de aí. Com isso na hora de apertar o cabeçote se eu colocar o parafuso velho eu não vou conseguir dar um torque correto nesse cabeçote junto com essa junta fazendo união cabeçote e bloco. E isso pode encarretar problemas problemas de vedação vazamentos e outras coisas mais. Então recomenda-se sempre trocar os parafusos velhos e colocar parafusos novos aqui da marca sabó aplicação correta 10 parafusos para a linha Toyota e aqui pessoal na própria junta do cabeçote bastos aqui ó Toyota Corolla VVT-I 1ZZFE 1.816 tá aqui ó já vem aqui o torque primeira etapa 25 ou 2,5 kg segunda etapa 5 kg terceira etapa 90 graus mais 5 quarta etapa 90 graus então esse torque que eu aplicar aqui nesses parafusos futuramente se for ter que ser aberto de novo esse cabeçote esse aqui eu vou ter que jogar fora tá então pessoal recomendação aí sempre que mexer em cabeçote troca os parafusos e garanta aí um serviço de qualidade e que não tenha retorno para a sua oficina beleza pessoal esse vídeo hoje vai ser curtinho só para passar essa dica para o pessoal aí não vou mostrar muito sobre a montagem desse motor aqui porque já tem milhões de vídeos no Brasil da sincronismo de corrente montagem torque não tem muita coisa que mostrar não depois que ele estiver pronto para terminar aqui que ele estiver funcionando eu vou fazer o teste de novo de compressão relativa para a gente comparar o antes e o depois tá beleza pessoal fiquem com Deus em breve voltamos grande abraço não se esqueça de dar um like aí valeu valeu